Me abandonaste Mas a ti não te importo E com o tempo te esqueci Porque encontrei em meu caminho um novo amor Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E o dolor te faz sufrir Tudo se paga Ganes esta vida Por algo que choras Como já por ti choré Tudo se paga Ganes esta vida Ontem te rias E hoje ria em ser de ti Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Muito cansado de viver Por algo que choras Por algo que choras Como ayer por ti Por algo que choras Perdermos tudo quando se aprendeu a amar Agora compreendes que é difícil acercar Perder-lo todo